Sei que em momentos de desânimo, é fácil perder a esperança e duvidar de si mesmo. Mas quero que saiba que dentro de você existe uma força poderosa, capaz de transformar cada obstáculo em uma oportunidade. Você pode superar qualquer barreira. Agora, quero que vocês fechem os olhos por alguns segundos e pensem em um momento da vida em que vocês se sentiram derrotados, em que tudo parecia estar dando errado. Agora, pensem no que os trouxe até aqui, hoje. Pensem na força que vocês nem sabiam que tinham, mas que os fez continuar. Esse é o poder da perseverança. Todos nós, em algum momento, enfrentamos desafios que nos fazem querer desistir. Talvez tenha sido um sonho que parecia distante, uma situação difícil no trabalho, ou até mesmo algo em nossa vida pessoal. Porém, hoje quero que saiam daqui com uma nova perspectiva. A de que esses momentos difíceis não são sinais de fraqueza ou de fracasso, mas sim oportunidades de crescimento e transformação. Costumamos focar tanto no objetivo final que esquecemos que o verdadeiro aprendizado está na jornada. Pensem nas pessoas que vocês mais admiram. Será que elas chegaram onde estão, sem dificuldades? Claro que não. Elas tropeçaram, caíram e se levantaram inúmeras vezes. Cada queda foi uma lição, uma chance de aprender algo novo. O mesmo vale para cada um de vocês. Eu gosto de dizer que o sucesso é feito de pequenas vitórias diárias. São aquelas decisões que tomamos todos os dias, que nos movem um passo adiante. Cada desafio que superamos nos fortalece para o próximo. Muitas vezes temos medo de falhar, mas deixem-me contar um segredo. O fracasso faz parte da jornada de todos os grandes realizadores. Edson, o inventor da lâmpada, falhou mais de mil vezes antes de acertar. E ele disse, eu não falhei mil vezes. Eu descobri mil maneiras de como não fazer uma lâmpada. Isso é resiliência. Cada fracasso nos aproxima de onde queremos chegar. Se estivermos dispostos a aprender com ele, o fracasso se torna um degrau, não uma barreira. O importante é não desistir na primeira, na segunda ou na centésima tentativa. Acreditem no seu potencial, mesmo quando as coisas não saem como planejado. Agora, quero que vocês se perguntem, o que me faz seguir em frente? Pode ser um sonho, uma pessoa querida, ou até mesmo aquela sensação de que você está destinado a algo maior. Não importa qual seja a sua motivação, o mais importante é lembrar que a força para continuar está dentro de você. Há uma frase que sempre me inspira. Você é mais forte do que pensa e mais capaz do que imagina. Muitas vezes, deixamos que o medo e a insegurança ditem o que podemos ou não fazer. Mas quando acreditamos em nosso próprio poder, algo mágico acontece. Começamos a transformar dificuldades em oportunidades, fraquezas em pontos de partida e sonhos em realidade. Você já reparou que grandes mudanças em nossas vidas começam com uma simples decisão? É o momento em que você diz para si mesmo, eu vou continuar, não importa o que aconteça. Essa decisão é o que separa aqueles que alcançam seus sonhos, daqueles que desistem no meio do caminho. A boa notícia é que essa decisão está ao alcance de cada um de nós. Vocês não precisam esperar que algo milagroso aconteça ou que o momento seja perfeito. O momento certo é agora. Começar, dar o primeiro passo, é a chave para mudar sua vida. Outro ponto crucial para não desistir dos nossos sonhos é o ambiente em que estamos. Se cercar de pessoas que nos incentivam e nos apoiam faz toda a diferença. Amigos, família, colegas de trabalho, eles escolhem estar ao lado de quem acredita em você. Mesmo nos momentos em que você mesmo duvida. Pessoas positivas nos inspiram, nos levantam quando caímos e nos lembram de quem somos. Elas são nossas âncoras nos momentos de tempestade e nossos maiores apoiadores quando navegamos em águas calmas. Pessoal, a jornada para alcançar nossos sonhos não é fácil. E ninguém disse que seria. Mas o que eu quero que vocês levem daqui hoje é a certeza de que vocês são capazes. Não importa o tamanho dos desafios, a quantidade de vezes que vocês tropeçaram, ou o quanto parece difícil agora. Vocês têm dentro de si tudo o que precisam para vencer. Lembrem-se, a força para continuar está em vocês. Cada passo adiante, por menor que seja, é uma vitória. E cada desafio superados aproxima de seus sonhos. Então, façam uma promessa a si mesmos hoje. Eu não vou desistir. Seja qual for o sonho, o objetivo, a meta você é capaz de chegar lá. E eu acredito em cada um de vocês. Obrigado e vamos em frente. Aplausos Chegou a patacia, a melhor do batalhão. Chegou a patacia, nosso tema é gritar. Escutar a terra. Escutar a terra tremer. Vejam quem vai aparecer. Vejam quem vai aparecer. Vem, vejam quem vai aparecer. Chegou a patacia, a melhor do batalhão. Chegou a patacia, nosso tema é gritar. Escutar a terra tremer. Escutar a terra tremer. Vejam quem vai aparecer. Escutar a terra tremer. 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 Vai, vai passando! Que o inimigo vai saqueando! Vai, vai passando!